Olá, graças e paz, aqui é o Vigilante Renegado, essa é a iniciativa Preparação Sobrevisa e Lismo Cristão, seja bem-vindo. E hoje eu venho aqui falar sobre economia e preparação e vamos falar sobre o que é inflação e o que é bolha, e como é que ela afeta você e as suas preparações. Bom, em primeiro lugar é necessário saber o que é inflação, não é? Inflação, ao contrário do que você pode imaginar, não é aumento de preço dos produtos, na verdade isso é uma consequência da inflação. O que realmente é inflação? Eu vou explicar. Inflação nada mais é do que uma grande quantidade, ou seja, uma oferta muito grande de dinheiro que foi jogada na praça assim, plaf, de uma só vez. Então o que acontece? Essa oferta, ela... Porque o que acontece? Quando um determinado bem, isso se trata de economia, tá? Qualquer tipo de bem que ele é colocado à disposição da praça em uma grande quantidade, a tendência desse bem é que ele perca valor. Um exemplo aqui. Isso aqui é uma moeda de 25 centavos de real. Pois bem, essa moeda, ela é muito mais fácil de você encontrar do que, por exemplo, do que essa nota aqui, de dois reais. Por quê? Porque são cunhadas mais moedas do que cédulas de dois reais. E poderia ser uma cédula de cem reais ou de cinquenta reais. O princípio é o mesmo. Vou guardar isso aqui. Bom, então o que acontece? A inflação ocorre quando uma quantidade muito grande de dinheiro é jogada na praça. E o que acontece? Essa quantidade de dinheiro que é impressa, que é colocada na praça, ela consequentemente acaba fazendo com que o dinheiro fique desvalorizado. Ou seja, que haja um processo inflacionário. Que inflação nada mais é do que desvalorização do dinheiro, ou seja, a desvalorização do dinheiro por conta da expansão da base monetária. Que é aquilo que eu falei agora de dinheiro que é impresso, jogado na praça sim. É tudo a mesma coisa, entendeu? Só muda a terminologia. Então o que acontece? Isso é inflação, basicamente. Você que é uma pessoa comum, assim como eu, que não tem muitos contatos e que não é rico. Como é que você pode se defender da inflação? Bom, você pode se proteger da inflação pegando o seu patrimônio financeiro, ou seja, o dinheiro que você tem em mãos. E convertendo ele, por exemplo, em terras, em gado, em plantações, em ouro, em prata. Inclusive, para um outro vídeo eu vou falar mais sobre ouro e prata. Eu tenho visto, eu postei no blog, né? PScristão.blogspot.com E aqui mesmo, no canal, eu postei sobre moedas e sobrevivência, o título dessas postagens. Tanto no blog quanto no canal, aqui no canal. E eu vi que as pessoas, elas desejam saber mais sobre ouro, prata e moedas digitais. Eu vou ser sincero, eu não entendo muito de moedas digitais e no YouTube, no site do Mises Brasil, vocês podem encontrar mais sobre moedas digitais. Pessoas que realmente entendem de moedas digitais. Eu entendo de ouro e prata e é exatamente por isso que eu vou falar de ouro e prata. Mas também eu vou falar sobre imóveis e também eu vou falar sobre cabeça de gado, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, voltando ao que eu estava falando aqui. Enfim, o fato é que existem essas maneiras de você se proteger, né? Que é converter o seu patrimônio financeiro, né? Em bens palpáveis, né? Por exemplo. Fiquem com Deus, graças e paz e estejam muito bem preparados. Shalom.